Bom, vou te dar pra mim. Calma aí. Eu vou ver se é durar. Eu vou... Eu vou se daqui mexer no pão da dor. Eu quero que é botar. Você quer me adotar? Sim. Eu vou me adotar, me pega no bolinho. Tá. Tá bom. Eu já peguei um cone. É bom, peca? Burrito. Burrito. Pegou, sim. É esse jeito que eu vou pegar. O que é durar o médico? O que é durar o médico? Eu tenho que me adotar. Vai pomba. É durar o médico. É durar o médico. Mas eu vou fazer o yoga. Poxa, você pode... Não, você pode me botar? Sim! Eu vou botar aqui. Ai, cadê? Ai, cadê? Ai, cadê? Não, cara. Minha esquilo! Toma! Volta aqui! É de skate. Que bom, vai dar de skate. Sai, craio. A criança, braio. A criança. A criança! Criar com ela. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco, tá bom? Espera. Espera! Espera. Ai, craio, craio, gente. Que doente! Essa casa é a casa do mundo. Essa daqui é a casa do mundo. Não, essa casa é a casa de amiga.